Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Vamos resolver aqui a mais uma questão do Enem de 2015. Essa questão aqui, muita gente achou complicada, mas no fundo, no fundo, não é nada complicado, é muito tranquila e você vai entender agora comigo. Quer saber mais? Ela tem a ver com elipsoide, a bola de futebol americano. Então, se você quer saber mais, vem comigo! Agora, aqui é o seguinte, a figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Ele me deu um monte de informação ali, de repente a pessoa já parou ali, bugou nesse monte de informação, não entendeu nada, só que eu não preciso daquilo ali para continuar com o problema. Vamos continuar a leitura. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Beleza? Então, aqui, do zero até aqui, nós temos B, concorda comigo? E do zero até o menos B aqui, também é B, é ou não é? É por isso que ele está falando, que daqui até aqui é metade do seu comprimento, no caso aqui, vertical. E daqui até aqui, metade do seu comprimento horizontal. Beleza, né? Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Vamos lá, a gente vai voltar daqui a pouco para isso, vamos ver o que ele está pedindo aqui. aqui, ó. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4AB². O volume dessa bola em função apenas de B é dado pelo quê? Por qual expressão? Então, ele quer o volume da bola apenas em função de B, ou seja, temos que tirar aquele A ali do volume. Então, a gente tem aquela fórmula ali, né? A gente tem que o volume é igual a 4 vezes A vezes B². Tranquilo até aqui, né? Agora, é o seguinte, esse comprimento aqui, vertical, que vai do B até o menos B, você vai concordar comigo que o total dele ali é B mais B, que é 2B, é ou não é? Então, do B até o zero vale B, do zero até o menos B também vale B, ou seja, o que eu vou ter aqui vai ser 2B, beleza? Da mesma forma aqui, ó, no horizontal, vai do menos A até o A e ele vale 2A, concorda comigo? Então, o que nós temos ali é o seguinte, 2B para o vertical, 2A para o horizontal, e aí ele me fala essa informação aqui que é muito importante. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Então, aqui é o seguinte, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical, então a diferença entre 2A e 2B. Aqui eu vou ter, então, 2A menos 2B como sendo igual a quê? É igual a metade do comprimento vertical. O comprimento vertical ali é 2B, a metade de 2B é quanto? B, isso aí. Então, aqui vai ser igual a B, beleza? Agora, é só a gente encontrar aqui um valor para esse A e substituir na equação ali do volume. Só isso, muito fácil, muito simples. Vamos encontrar isso, então, olha só. Para isso que eu vou começar fazendo aqui, ó, vai ser somar aqui dos dois lados por 2B, certo? Porque quando eu somar aqui por 2B, esse termo vai desaparecer. E quando eu somar lá do outro lado também, ele vai aparecer lá somando. É por isso que a gente fala, ah, está subtraindo, vai somando. É porque a gente vai somar em ambos os lados por 2B, é ou não é? Então, aqui é o seguinte, ó, o que eu vou ter aqui vai ser 2A igual a 3B, é ou não é? B mais 2B dá 3B. Então, a gente vai ter aqui que o valor do A é igual a 3B sobre 2. Como é que eu consegui 3B sobre 2? Dividi em ambos os lados ali por 2, beleza? Ou eu posso falar que esse 2 está multiplicando o A, quando vai lá para o outro lado da igualdade, vai dividindo, operação inversa, tranquilo? Então, o A é 3B sobre 2. Como eu quero esse volume aqui apenas em função do B, então, eu já posso escrever isso daqui assim, ó, o volume vai ser igual a 4 vezes o A, só que o A vale quanto? Ó, o A vale 3B sobre 2. Então, 4 vezes 3B sobre 2 multiplicado ali por B ao quadrado, olha aí. Agora, deixa eu apagar aqui embaixo para a gente poder continuar a solução. Agora é só você prosseguir com a solução, fazendo as simplificações, tranquilo? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, o 4 eu posso simplificar com esse 2. Deixa eu trocar a cor aqui, né? Vai ficar mais fácil a visualização. O 4, simplifico com o 2, então, aqui vai dar quanto? Vai dar 2. E 2 vezes aquele 3 ali dá 6, então, o volume vai ser igual a 6, né? Aí, eu vou ter esse B aqui que vai estar multiplicando por esse B ao quadrado. Quanto que eu quero B vezes B ao quadrado? B ao cubo, isso aí. Então, o volume é igual a 6B elevado ao cubo, o que é perfeitamente condizente aqui, ó, com a resposta da letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o professor Rafael Procopio nessa, tranquilo? Você não tá sozinho, eu tô contigo, até o próximo vídeo.